Copa Norte Paranaense de Futebol de Base Mais uma promoção da Liga de Futebol de Londrina Apoio Esporte Vídeo Mídia Esportiva Aqui o destaque é você Aqui o destaque é você Está valendo vaga para a Portuguesa em 9 de julho Na final do Sub-21 Copa Norte Aí chegando ali o Matheus Falta do Patrick É a falta perigosa A preocupação do Anderson Aí Matheus Gol Matheus para o 9 de julho Cobrando falta com perfeição De novo ó Vale a pena ver de novo a belíssima cobrança de falta De Matheus Gol de camisa 10 Aí cobrança de escanteio fechado Gol Olímpico Gol Matheus cobrando escanteio é gol Olímpico na Vila Santa Teresinha Ele tem uma batida diferenciada na bola Olha aí ó Gol Olímpico Quando o Anderson foi a bola estava lá dentro 2 a 0 9 de julho Volta para a luz É Felipe Silva Deu um toque Opa Ouve o toque Na vantagem Gol Ederson Andrade Na vantagem Seria a pênalti Houve o toque no braço do jogador do 9 de julho Aí a passagem O toque Do Felipe Silva Aí a mão Do jogador do 9 de julho Na sequência Victor Cruz Opa Levou vantagem Aí está parando o lance O árbitro Para marcar a falta em cima do Victor Cruz E vai levar muito perigo É o Vitão E pediu para fazer a cobrança Ali é a preocupação do goleirão Aí para a bola Victor Cruz A batida No canto Gol Victor Cruz E numa jogada ensaiada Você viu A três Jogadores à frente da barreira do 9 de julho Aí o jogador se abaixa E justamente por ali a bola passa De novo ó Ali um detalhe Uma jogada ensaiada Pelo técnico Alves E deu certo ó É o gol de empate da portuguesa londrinense Victor Cruz O Vitão É o gol da virada da portuguesa londrinense É o gol da virada da portuguesa londrinense Ederson Ederson De novo no detalhe Na cobrança de lateral Victor Cruz Tem um toque de cabeça para trás E o esperto Ederson Andrade apareceu para fazer агляente da portuguesa londrinense Jogando Que joga mulç France É o gol da mosca É o gol da portuguesa É o gol da portuguesa londrinense E o gol da portuguesa londrinense É o gol da portuguesa londrinense Transcrição e Legendas Pedro Negri